Abertura 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 Anytime Abertura Alice cega os dentes, já não fala que não é a santa É a nossa vida visada, é a nossa vida escola É a vida no ar, ela não traquilha, nunca cai, não irá à volta Alice no país, nós não traquilhos é mais do que no bairro de brilho, quem tu não faz? Alice no país, nós não traquilhos é mais do que no bairro de brilho, quem tu não caes? Até o bem-me, eu moro a libertar, a prisão abenço Dizem que é que era louca, não tem cura-lhe-se às vezes Vamos olhar para a praia, de dar-lhe-a de serios Ao ensineio do pai, eu dormeço no país dos matraquilhos E o enão da caseta, com a manhã entre cintos e a graça Tem o sujeito à perna, lutando com a parada, a graça Faz tempo que descobre que é um matraquilho mais Sou um ladinho do pai, é um matraquilho no país dos gerais Quando se no país dos matraquilhos é mais do que no bairro de brilho, quem tu não caes? Quando se no país dos matraquilhos é mais do que no bairro de brilho, quem tu não caes? Quando se cai da mão, a minha cara pode-te levantar Ao ensineio do pai, o pai do bairro de brilho, quem tu não caes? waspanda com a bike, um dos matraquilhos, que é um dos matraquilhos Imagina-lhe o pai do bairro de brilho, quem tu não caes? Amare parece um atuá, fórum do pai do brilho, quem tu não caes? Tendo o mao do abono, faz aária não te amar, Senhor Estacho, no santo, mirando o Pedrinho, o psicólogo e em seu cobre É que não recorde, os que deixam em paz As mães que chegam e olhem, que o banho só coloque a mão na alça A brice do peito, a caquilhas é mais, o que não vai ouvir, é que não vai ouvir A brice do peito, a caquilhas é mais, o que não vai ouvir, é que não cais É que não para ver, uma paz, o que se lembra, ou vai ouvir Fica assim, a caquilhas é mais, o que não vai ouvir A brice do peito, a caquilhas é mais, o que não vai ouvir Como vai-se ouvir, a baila, o país dos banheiros Se tu ainda és o rei, será que outras tem que eu acelure? Até dizem já que não sei, há todos os anos que tu me acelure. Vamos ao desafio, a ti do teu peito. Virás tarde ou frio, agora tem horas que vai ao início, vem. Prefere que ele ia ouvir uma loja de lojas de um petiço. E não tem ninguém mais, só para não ser o meu permaneço. Aqui vai o meu amor, os meus dois filhos. Se repararmos melhor, vem e pinta-se, sei lá, para tranquilos. É isso aí. Se repararmos melhor, vem e pinta-se, sei lá, para lá em cima. É então agora eu eu quei. Se repararmos melhor, vem e pinta-se, sei lá, para lá em cima. Obrigada.